Eu tô agoniado, não aguento mais, eu não aguento mais ver o Zapele sair todo jogo, cara. Todo jogo das 60, 70 minutos, o Zapele sai. É impressionante. E assim, eu entendo, o Varim explica na coletiva e eu entendo, mas pô, é complicado, né? É complicado, 20 anos, é complicado até porque nos últimos jogos a gente tá vendo uma excelente atuação do Zapele. Nossa senhora, jogando muita bola. O que a gente tava esperando dele esse tempo todo, ele tá mostrando agora e ele tá fazendo muita diferença e depois que ele sai, realmente o negócio desanda. E aí você vê isso num jogo, vê isso no outro, tipo, pô, dá pra aprender, né? Tipo assim, dá pra ver que o jogo passado tirou o Zapele e o jogo desandou. Por que eu vou fazer isso de novo? Ele vai lá e faz de novo. Traz essa justificativa da questão da lesão, do desgaste físico e tudo mais, que é algo que eu questiono muito por ser um jogador jovem. Sem histórico de lesão. Por a gente ter tido um tempinho aí, período de data FIFA, que dá pra dar um... Fazer um regenerativo e cuidar e tudo mais. Eu realmente questiono. Talvez eles tenham algum diagnóstico que a gente não tem acesso. Eu espero que seja algo desse tipo. E o Varini tá controlando a minutagem porque entende precisar muito do Zapele nos próximos grandes desafios que o Atlético tem pela frente. E às vezes é melhor você tirar o cara num jogo contra o Fortaleza que tá empatado e garantir que ele vai jogar contra o Racing nos dois jogos, do que às vezes expor um risco de perder o Zapele aí por duas, três semanas, o que nesse momento do Atlético seria terrível. E assim, o Varini fala em coletivo que, ó, boa, beleza, a gente tem informações que nem vocês, jornalistas, nem a torcida sabe, né? E assim, o que ele fala? O Atlético tem um controle, logicamente. Tem um número lá de CK, né? Que eu até peguei aqui pra não falar nada errado, tá? É o nível de creatinokinase. O que isso significa, né? Quando tá alto é porque o jogador tá muito desgastado. Então, pô, ele vê lá o número. O número fala, ó, tá X o CK do Zapele. Tá alto, tá alto. Todo mundo não pode jogar. E assim, eu entendo completamente, assim, eu defendo completamente que a gente tem que acreditar na avaliação do departamento de fisiologia. Mas é muito complicado. Você vê o Zapele sair todo jogo, cara. Porque, você bem comentou, é um cara que tá correspondendo. Tá mostrando muito futebol. E é um jogador que, cara, é impressionante como virou protagonista desse time. Esses dois jogos que ele faz pós-Data FIFA, contra o Fortaleza e contra o Vasco, dois enormes jogos. Talvez dois dos melhores que ele fez pelo Atlético. E os dois que ele sai aos 60 e 70 minutos, né? Então, assim, eu entendo o torcedor questionar. Eu entendo também a explicação do Varini. E assim, eu acho que ele tem que encontrar esse equilíbrio, né, cara? Ele tem que encontrar esse equilíbrio porque a grande situação é que, cara, ele não pode expor o cara. Ele diz até, tenho que ter responsabilidade. Todo jogador que quer jogar, tenho que ter responsabilidade. Só que ele também não pode expor o resultado. Você tirar o Zapele nesses dois jogos é assumir um risco de que se o João Cruz ou se o Prachedes não correspondesse, você ia perder o resultado. Corresponderam. Dá pra colocar isso também. Cruz e Prachedes corresponderam muito nos dois jogos que eles jogaram. Mas com o Zapele em campo, talvez o time ficasse melhor. Ou talvez não, porque o Zapele poderia cair fisicamente. E aí a situação ia ficar complicada. E assim, você tava pensando nisso hoje e ouvindo também os programas esportivos da rodada do Brasileiro e você tem muito a repercussão da lesão do Luiz Araújo no Flamengo. O Flamengo perde. Arrascaeta por um tempo, agora retornou. Luiz Araújo, Everton Ceboni pela temporada, Vinha pela temporada, Pedro pela temporada, Gabigol por um tempo, De La Cruz por um tempo. Perdeu o time inteiro. Com o elenco do tamanho que tem o do elenco do Flamengo, né? Então assim, três competições complica demais. E o nível de exigência, logicamente, no Flamengo é maior pelo tamanho do investimento, mas aqui no Atlético também não fica pouco, né? O nível de exigência provoca que você use mais os caras titulares. Os melhores caras. E aí esses caras vão acabar estourando em algum momento. Então assim, pra responder. Por que o Zapele sai todo jogo? Não tem a ver com futebol. Como o Varinho deixa muito claro, não tem a ver com rendimento. Tem a ver apenas com a recomendação do Departamento de Fisiologia que não permite que o Zapele jogue mais de 60, 70 minutos. E aí, se o Varinho vai acatar ou não, é a escolha dele. E será que isso vai ser melhorado a longo prazo? Ou tipo, a gente pra sempre vai ter o Zapele só por 60, 70 minutos? Ou só no que vem? Depois das férias. Eu acho que tende a ser melhorado porque você tem um cruz que tá ganhando espaço. E aí você tem o Christian pra brigar por vaga também, né? E assim, o pior cenário, caindo da Sul-Americana, daí você tem jogos, domingo, domingo, domingo. Você não vai jogar quarta e domingo sempre. Facilita, né? Ajuda demais pro cara conseguir descansar. Agora, joga quarta e domingo, quinta e domingo, quarta, segunda, sabe? É muito complicado, né? E assim, beleza, os caras ganham milhões, mas é muito difícil, fechou? Então, ó, tá respondido. Zapele não joga pelo nível físico. Foi o que pelo menos o Varini explica em entrevista coletiva. Tá jogando muita bola, fechou? Você também tá agoniado? Deixa o like aí, cara, porque ver usar a pele em campo é muito legal. Eu gosto muito, pelo menos. Comenta aí o que você acha dessa recomendação aí de não ter usar a pele em campo em alguns momentos, fechou? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, tamo junto. E até a próxima, valeu.